Ode a lua Meu lugar preferido nasceu a partir de um caos sem luar. Um gigantesco impacto ocorreu e foi terra para todo lugar. Mas o universo se encarregou, mais uma vez tudo organizou. A gravidade se pôs a agir para a nossa lua construir. E finalmente, depois de pronta, em torno do planeta orbitar, Em uma dança linda que encanta, muita gente leva a sonhar. Eu mesma sou atraída pelo seu brilho nas noites claras. Desta esfera me sinto cativa com seu disco de beleza rara. Um coelho às vezes imagino em suas planícies a vagar. Uma bailarina lhe desliza, saia franzida a rodopiar. Quando ela está na fase cheia, renova novamente meu ânimo. A terra está entre ela e nossa estrela. Profunda paz preenche meu âmago. Contudo, quando se intromete ela entre nosso globo e o nosso sol, Não posso contemplá-la da terra. Na noite não é meu farol. Me ponho risonha imaginário. No seu solo vou, então, acampar. Talvez no mar da tranquilidade ou, quem sabe, da serenidade. Pelas crateras vou passeando. Avisto a terra lá no horizonte. Nosso planeta vai, então, girando num suave azul exuberante. Raramente me sinto sozinha. Você tem sempre me acompanhado. Baixa gravidade nos fascina. Saltitamos alto, lado a lado. Junto deitamos para o chão de costas, Na cratera Aristarcus, que gosta. Fitamos as estrelas nas alturas, Trocamos beijos e algumas juras. E quando chega a hora de voltar, De mãos dadas podemos voar Em direção ao nosso planeta, Abraçando a cauda de um cometa. Abraçando a cauda de um cometa.